O inverno chegando agora, os dias começam a ficar mais curtos. Quem mora perto de estrada e caminha pelo acostamento à noite, precisa ficar atento à segurança no escuro. E a lanterna é um instrumento essencial para isso. Ande sempre no sentido contrário do trânsito. E a lanterna serve para você ver e ser visto. Piscar ajuda a chamar atenção e pode também evitar atropelamentos. William, você que é especialista em mobilidade de bicicleta, que dicas você pode dar para as pessoas que andam de bike à noite nas estradas? O principal é ser visto e aumentar sua visibilidade. Então, para isso, a gente recomenda iluminação na bicicleta para o motorista poder antecipar o ciclista com a antecedência necessária na rodovia. Mas as bicicletas novas que saem de fábrica já faz um tempo, elas já vêm com alguns itens obrigatórios, né? Sim. Que são os refletivos. Isso, elas vêm com refletivos, como por exemplo esse dos pedais. Vêm com retrovisor, com campainha, que são os itens obrigatórios pelo código de trânsito. A gente tem aqui algumas luzes, né? É importante usar sempre branco na frente e vermelho atrás para o motorista saber se o ciclista está indo ou voltando. O ideal é a gente deixar piscando, porque como a intensidade luminosa dela é menor do que a de uma luz de um automóvel, ela se perde no meio de outras luzes. Então a gente deixa piscando para poder chamar a atenção em uma distância maior. Agora, roupa clara também é uma ótima dica. Um vermelho desse já ajuda, por exemplo, ou então um colete refletivo. Lá quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente ouve uma instrução assim do pai, anda sempre na contramão, porque assim você está olhando para o carro que vem vindo e você tem a certeza de que o motorista te enxergou. Hoje em dia não é mais assim, né? Desde o código de trânsito de 97, que a bicicleta passou a ser considerada um veículo, é recomendado andar na mão correta. A questão de você andar na contramão dá uma segurança psicológica, porque você está vendo o carro vindo ali. O ciclista dificilmente vai conseguir fazer um malabarismo para evitar o atropelamento. Quem consegue fazer isso é o motorista, porque ele está no veículo maior e mais rápido. Então a gente tem que facilitar as condições, criar condições para que ele consiga reagir a tempo. Agora, cansou de pedalar, saiu da bike? O teu lugar é a calçada, viu gente? É lá que a gente pode empurrar a bicicleta, não é na meio da rua não.